Olá, galera de todo o Brasil. Acaba de ser publicada a Lei 13.874 de 2019. A lei que trata da liberdade econômica. Lei 13.874 de 2019. Qual é o meu objetivo aqui? É tratar dessa lei, mas especificamente no que ela atinge o direito do trabalho. O que ela modifica da consolidação das leis do trabalho? Esse é um enfoque. É claro que essa lei também envolve outras disciplinas, como o próprio direito civil. Mas o que me interessa aqui, o que essa lei, a Lei 13.874 de 2019, afeta ou altera o direito do trabalho, certo? Bom, primeira modificação através dessa lei é que agora as carteiras de trabalho e previdência social serão emitidas pelo Ministério da Economia, preferencialmente em meio digital, por meio digital. Essa é agora a nova regra. Aquela carteirinha física pode continuar existindo? Pode. Mas, preferencialmente, a carteira de trabalho vai ser emitida de maneira digital, para ser mais rápido e, claro, também, para ser mais econômico. Então, olha lá, a impressão em papel continuará, mas como exceção. O documento terá como identificação única do empregado o número do CPF. Se você olhar a CLT antes, você tinha que botar o nome do pai, o nome da mãe, tinha que botar fotografia, etc. Não. O documento agora, a CTPS, tem como base o quê? A carteira de trabalho e previdência social, apenas o número do CPF do trabalhador. E, preferencialmente, a carteira de trabalho e previdência social será emitida por meio digital. Continuará existindo a física, mas em menor proporção. O objetivo é desburocratizar e, claro, baratear para que mais e mais trabalhadores tenham acesso à sua carteira de trabalho e previdência social. Certo, minha gente? Continuando aqui. Os empregadores, aqui é uma mudança importante do artigo 29 da CLT. Os empregadores terão cinco dias úteis, antes era 48 horas, a partir da admissão do trabalhador, para fazer as anotações na CTPS. Gente, a anotação da carteira de trabalho e previdência social do trabalhador continua sendo obrigatória. Diferença. A redação antiga do artigo 29 da CLT determinava que a carteira de trabalho deveria ser assinada no prazo de 48 horas contados à admissão. Agora, não. O prazo passa a ser de cinco dias úteis. E mais, assinou a carteira de trabalho e previdência social, ele tem que informar o empregado com 48 horas. Olha aí, o trabalhador deverá ter acesso às informações em até 48 horas, contadas a partir da inscrição das informações. Ou então, cinco dias úteis para o empregador assinar a carteira do empregado, assinou, informa ao empregado em 48 horas. Olha, assinei sua carteira. Está tudo certinho, está tudo regular, está tudo correto. Então, diferença agora, em vez de 48 horas, o empregador tem cinco dias úteis. Acho razoável essa alteração. 48 horas era um tempo muito curto para assinatura da carteira de trabalho. Agora, cinco dias úteis, me parece que a regra ficou bem mais fácil até para o empregador, mais flexibilizado para o empregador poder assinar. Agora, é claro, ele tem cinco dias úteis para assinar, mas é com data retroativa ao início da prestação de serviço. Não é porque ele tem cinco dias úteis para assinar que ele só vai assinar no quinto dia útil. Não, no quinto dia. Não, ele tem até cinco dias úteis para assinar, mas com data retroativa ao início da prestação de serviço. Está certo? Outra modificação importante diz respeito a registro de ponto. Vamos lá. Olha lá, registro de ponto. Fim da necessidade legal do quadro discriminativo dos horários dos empregados, sendo que a pré-anotação dos períodos de repouso tornou-se mera faculdade. Então, não há mais necessidade de um quadro, de você colocar num quadro de aviso lá, um quadro discriminando os horários de todos os trabalhadores. Acaba essa exigência legal com o que a TLT trazia. E mais, a pré-anotação dos períodos de descanso, o camarada às vezes trabalha de 8 às 12, de 12 às 13 ele tem um intervalo para o almoço, e de 13 às 17 ele complementa a jornada de 8 horas. E havia antigamente a obrigatoriedade dessa pré-assinalação do tempo de repouso, de 12 às 13 horas. Continua tendo? Sim, tem essa possibilidade, mas não é mais obrigatório. A pré-anotação dos períodos de repouso tornou-se mera faculdade, e não uma obrigatoriedade, tá certo? Novidades aí. Bom, agora, gente, aqui a grande novidade. O registro dos horários de entrada e saída do trabalho passa a ser obrigatório somente para as empresas com mais de 20 funcionários. Antes, minha gente, a partir de 10 empregados, tinha que ter o controle de jornada. Então, como é que era a CLT antes? A partir de 10 empregados, com mais de 10 empregados, já tinha que ter o controle de jornada. Agora é somente com mais de 20 funcionários. Antes era com mais de 10 empregados. Dobrou. Então, significa que as empresas com até 20 funcionários não precisam ter controle de frequência. Não precisarão ter cartão de ponto. Já as empresas com mais de 20 empregados passam a ter a obrigatoriedade de ter controle de registro de frequência. Tá certo? Então, novidade interessante. Antes era 10, agora 20. As empresas com mais de 20 funcionários precisam ter controle de frequência, seja manual, mecânico ou digital. Bom, lembrando que o trabalho fora do estabelecimento deverá ser registrado. É muito comum que trabalhadores chegam de manhã, batam o cartão de ponto ou vão trabalhar e voltam e batam o cartão de ponto novamente. Mas, muitas vezes, o trabalho é registrado fora do estabelecimento. Excluído daqueles trabalhadores que estão fora do controle de jornada, mesmo quando o trabalho é executado fora do estabelecimento, ele deverá ser registrado. E mais, olha aí, aqui a grande polêmica. A permissão de registro de ponto por exceção, por meio do qual o trabalhador anota apenas os horários que não coincidam com os regulares. A prática deverá ser autorizada por meio de acordo individual ou coletivo. Gente, criou-se aqui o registro por exceção. O que é isso? Se houver um simples acordo individual escrito, acordo individual entre empregado e empregador, ou um acordo coletivo, uma convenção coletiva de trabalho, ou um acordo coletivo de trabalho, pode ser implementado o registro, o registro por exceção, o registro de ponto por exceção. O que é isso? Na verdade, basta fazer um acordo individual escrito ou uma norma coletiva e falar, olha, empregador, empregado, você não precisa registrar o seu ponto. Se você trabalha de 8 às 17 com uma hora de intervalo, esse é o seu horário regular, você trabalha de 8 às 12, descansa de 12 às 13, trabalha de 13 às 17, se você trabalha 8 horas diárias regularmente, não precisa registrar o ponto. Se você fizer hora extra, aí sim, hoje eu fiz duas horas extras, trabalhei de 17 às 19, aí sim, por exceção, as horas extras é que seriam registradas. O horário regular não seria registrado. Por isso que eles falam em registro de ponto por exceção. Não registra o que é regular, só registra o que há exceção. Registraria apenas o quê? As horas extras, as suspensões, as interrupções, mas o horário regular não seria registrado. Aqui eu vejo com alguma preocupação, principalmente dependendo do tipo de empregador que nós encontremos pela frente. Por exemplo, dependendo do empregador, o empregado ficará muito constrangido e terá dificuldade de registrar a exceção. Se se tratar de um mau empregador. Então, por exemplo, ele vai chegar para o empregador, dependendo do empregador, olha, eu quero registrar as duas horas extras que eu fiz hoje. Eu quero registrar as duas horas extras que eu fiz essa semana toda. pode acontecer do empregador não deixar registrar, embora a obrigação legal seja o registro por exceção. E aí o que vai acontecer? Quando não existia o registro por exceção, se a empresa possuía mais de 10 empregados e agora mais de 20, ela tinha que ter cartão de ponto. Então, quando o trabalhador ingressava com uma ação na justiça do trabalho e pleiteava, dentre outras verbas, hora extra, horas suplementares, a empresa que possuía mais de 10 empregados, hoje seria 20, a empresa que possuía mais de 10 empregados tinha que juntar os cartões de ponto, os controles de frequência. Se a empresa que possuía mais de 10 empregados antes dessa lei não juntasse os cartões de ponto, presumia-se verdadeira jornada firmada pelo autor, pelo reclamante, na petição inicial. Agora, se a empresa juntasse os cartões de ponto e os cartões de ponto não apontassem qualquer hora extra, qualquer hora suplementar, aí o ônus da prova passava para o trabalhador, para o empregado. Era o empregado que tinha que buscar outras provas documentais ou muitas vezes prova testemunhal para provar, para demonstrar que muito embora os cartões de ponto não apontassem qualquer hora extra, ele fazia regularmente horas suplementares. E assim nós vivíamos tranquilos até a edição da lei aqui da liberdade econômica. Então, a partir de agora, só obrigado o registro para as empresas que possuem mais de 20 empregados. Beleza. Mas se por acaso, por meio de acordo individual escrito ou por força de norma coletiva, for criado o registro por exceção, o que significa dizer que o horário regulamentar não será mais registrado, anotado. vamos supor que o trabalhador fez horas extras, mas não registrou na jornada, como registro por exceção ou ponto por exceção. E aí ele saiu da empresa e ingressou com uma ação na justiça do trabalho. Aí ele vai dizer, excelência, eu fazia duas horas extras por dia. Nunca registrei esse ponto por exceção porque a empresa não deixava registrar e vai postular as horas extras. O que a empresa vai fazer? Se não houver o acordo individual escrito, se a empresa tem mais de 20 empregados, ela tem que exibir o cartão de ponto. Mas se por acaso houver esse acordo individual escrito ou norma coletiva criando o registro por exceção, a empresa se viu a dizer, não, ele nunca fez horas extras e eu não sou obrigado a ter controle de frequência porque nós adotamos o que? O registro de ponto por exceção. Olha aqui a norma coletiva, olha aqui o acordo individual escrito com o trabalhador. Nesse caso, a prova será do trabalhador. Terá o trabalhador, o trabalhador reclamante que provar que efetivamente ele prestava horas extras. Então veja, a adoção do registro de ponto por exceção atrai sempre para o trabalhador normalmente vai atrair para o trabalhador o ônus da prova. Principalmente se ele não anotou a exceção, a jornada suplementar. E às vezes o trabalhador não anotou não porque ele não quis. Muitas vezes ele pode não ter anotado porque a empresa não deixou ele anotar. O fato que eu quero trazer para vocês é que, agora, se o trabalhador ingressa na justiça do trabalho postulando horas extras e se havia um registro de ponto por exceção mediante acordo de vida ao escrito ou norma coletiva e o trabalhador está pleiteando horas extras, a prova será desde o início dele. Porque se existe um registro de ponto por exceção, a empresa vai dizer olha, não tem que ter controle de frequência porque aqui havia o acordo ao registro de ponto por exceção e não houve nenhuma exceção, ele nunca prestou horas extras. Então podem acontecer esses problemas. Mas o fato é que, se existir um acordo individual escrito ou uma norma coletiva, pode ser fixado que o horário regulamentar não será mais objeto de controle de jornada, mesmo para as empresas, evidentemente, com mais de 20 empregados. E aí só seria anotado as exceções, a suspensão, interrupção e a questão das horas suplementares. Está certo, minha gente? Isso é uma novidade importante. isso trará repercussões no direito de trabalho. Nós temos, pelo menos, posicionamento do TST falando do controle de jornada britânico. Sabe o que é o controle de jornada britânico? Aquele que aponta sempre o mesmo horário de entrada e o mesmo horário de saída. O TST entende que isso é inválido. Com essa nova sistemática, a tendência é haver uma modificação dessa jurisprudência. Acredito, inclusive, que muitas empresas vão adotar o registro de ponto por exceção e outras não. Vai depender da empresa, do empregado. Certo? Bom, uma outra novidade é que os bancos, a partir de agora, poderão, podem abrir aos sábados. Foi revogada uma lei bem antiga de 1962 que extinguiu, que não permitiu o trabalho aos sábados em bancos. De modo que agora, a partir de agora, toda agência bancária pode abrir aos sábados. Está aí mais uma novidade. Outra questão que ainda depende de regulamentação para as empresas, mas que traz também repercussão para o direito do trabalho, é o fim do alvará para atividades de baixo risco. Isso ainda precisa ser regulamentado. Vamos dar uma olhada nos slides. Fim de alvará para atividades de baixo risco. Atividades de baixo risco, como a maioria dos pequenos comércios, não exigirão mais alvará de funcionamento. O Poder Executivo definirá atividades de baixo risco na ausência de regras estaduais, distritais ou municipais. O Poder Executivo também definirá atividades de baixo risco na ausência de regras estaduais, distritais ou municipais. Beleza? Então, aí, a possibilidade de alvará para a dispensa de alvará para atividades de pequeno risco. Isso ainda depende de regulamentação. Outra novidade vai ser a substituição do E-Social. Gente, o E-Social deu tanto trabalho. As empresas tiveram que se adaptar, os contadores tiveram que se adaptar, muita gente fazendo custo, todo mundo se adaptando, vai ser modificado. Olha aí. Substituição do E-Social. O sistema de escrituração digital de obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, que unifica o envio de dados sobre trabalhadores, será substituído por um sistema de informações digitais de obrigações previdenciárias e trabalhistas. Então, o E-Social, que foi feito há pouco tempo, todo mundo teve que se adaptar, se prepare, porque vai haver uma nova legislação, vai ser substituído por outro sistema. Esse aí é o Brasil, minha gente. E aqui uma modificação importante, que diz respeito ao direito civil, mas que também se refere ao direito do trabalho, que é a história da desconsideração da personalidade jurídica da empresa para ingressar no patrimônio de outras empresas do mesmo grupo econômico ou até para ingressar no patrimônio das pessoas físicas sócias dessa empresa. Agora, a restrição ficou ainda maior com a nova lei de liberdade econômica. Presta atenção aí. Desconsideração da personalidade jurídica. A pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Ou seja, ele está querendo dizer que a responsabilidade da pessoa jurídica é uma e a responsabilidade dos sócios é outra. E não se confunde a pessoa jurídica com as pessoas físicas que formam aquela pessoa jurídica. Por consequência, o patrimônio de sócios, associados, instituidores ou administradores de uma empresa não se confunde com o patrimônio da empresa em caso de execução de dívidas. O que eles quiseram fazer aqui? Blindar o patrimônio dos sócios. Salvo se houver fraude, que a gente vai falar a seguir, se houver lesão a credores, desvida a finalidade da empresa, o patrimônio dos sócios deixa de responder ou não responderá pelas dívidas das respectivas empresas. O patrimônio dos sócios, associados, instituidores ou administradores de uma empresa não vai se confundir com o patrimônio da própria empresa. Essa é a nova regra. Porque no trabalho é muito comum haver de imediato, a empresa não pagou ou fechou, já se desconsidera de imediato a personalidade jurídica da empresa e se ingressa no patrimônio dos sócios. É muito comum esse trabalho. Só que agora, com a nova lei de liberdade econômica, isso vai ficar mais complicado. Por quê? Vai ter que se provar que houve fraude. essa fraude não será mais presumida. Ela terá que ser provada. Olha lá. Somente em casos de intenção clara, intenção clara, não é presumida, de intenção clara de fraude, sócios poderão ter patrimônio pessoal usado para indenizações. A mesma interpretação foi fixada para o grupo econômico. Ou seja, pela nova lei, a mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica para atingir, aí está atingir, mas é atingir, os bens das outras empresas, de grupos ou sócios, salvo se houver abuso da personalidade jurídica em função do desvio de finalidade. Fraude com o objetivo de lesar credores e praticar atos ilícitos. Gente, ficou claro, então, e agora acho que o trabalho vai ter uma dificuldade, porque era, funcionava sempre assim. A empresa não pagou, fechou, gente, era automático. Se considera a personalidade jurídica da empresa, levanta-se o véu da noiva e ingressa no patrimônio dos sócios. Agora não. Para ingressar no patrimônio dos sócios, só se ficaram o quê? Comprovada fraude, que os sócios realmente objetivaram lesar, fraudar os credores. Essa fraude não será presumida. Fora isso, o patrimônio da empresa não se confunde com o patrimônio dos sócios. E mesmo o grupo econômico, o patrimônio de uma empresa ou de um grupo econômico, não se confunde com o patrimônio de outra empresa ou do mesmo grupo econômico ou dos seus sócios. Só vai poder ingressar no patrimônio das outras empresas que formam o grupo ou só vai poder se ingressar no patrimônio dos sócios se houver o quê? Desvio de finalidade, se ficar demonstrado que houve fraude, que os sócios realmente queriam lesar os credores. Isso não é presumido. Está certo? Então, são algumas das modificações com a nova lei da ordem econômica que realmente impactaram, impactaram bastante o direito do trabalho. Essa da desconsideração da personalidade jurídica impactou bastante. O registro de ponto por exceção aonde só vai registrar a jornada extraordinária também impactou e vai impactar muito. Nós vamos ter muitas discussões doutrinárias e jurisprudenciais sobre o tema. Então, são situações, mudanças importantes. Alguns já estão até chamando isso aqui de uma segunda mini-reforma. Mas, enfim, são as novidades que eu trago para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e vamos juntos! e vamos juntos! Tchau!